Música Tentar interpretar o papel não só desse museu, mas de qualquer museu, vocês perguntam, mas o museu, afinal de contas, eles existem para quê? Qual é a função? Para que existem museus? E por que existiu? Para que um museu de favela? A favela não é um espaço que deveria ser eliminado? Música Nós estamos dizendo não, existem muitos museus, muitos valores na comunidade favela que deveriam ser preservados. E museu é para isso, museu é para dizer o que uma cidade possui, o que um país possui de valor, que é tesouro. Então o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos não é o museu dos horrores, nem é o museu do descartável, daquilo que não tem valor. O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o Muquifo, quer ser um museu que guarda tesouros, que guarda objetos importantes, histórias importantes, memórias importantes. O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, O Mauro foi uma criança que criou um jardim particular, na minha casa nós tínhamos um espaço, e eu imaginei, isso também é uma interpretação posterior, imaginei um lugar bem perfeito, e criei esse jardim, esse jardim existiu por muitos anos, e era o meu refúgio, era o lugar onde eu me encontrava, me identificava, era o lugar que eu estudava, era uma casa grande, mas tinha esse jardim que eu criei para mim mesmo, então eu sempre busquei também esse lugar acolhedor, um lugar onde eu pudesse ficar, que eu pudesse ter paz, que eu pudesse estudar, que eu pudesse pensar, refletir, então eu acho que isso resumiria. E as pessoas que vinham na casa também iam visitar esse jardim, era chamado Jardim do Mauro, o que o Mauro estava cuidando, e isso me dava muito prazer, eu tinha muita felicidade com isso, de acolher as pessoas ali. A minha história tem a ver com essa luta por pertencimento também, pertencer à cidade, minha mãe falava quando era criança, que quando ela se arrumava, ela estava se preparando, porque ela ia à cidade, nós nascemos na cidade, e eu fui percebendo aos poucos que a cidade não era para todo mundo, e isso foi fundamental para a minha compreensão de quem eu sou hoje. Alguém que passou a vida inteira do lado de fora da cidade, mesmo estando dentro. É um museu que também está dentro da cidade, mas que conta a história de pessoas que estão sempre sendo colocadas do lado de fora. Então, fora e dentro, cidade e não cidade, são temas que me ocupam e me interessam. Olha, eu acho que a principal característica do Muquifo é o importante, a gente viu todo o acervo do museu, essa coisa toda, mas o mais importante não é nenhuma peça que tem aqui, são exatamente aquilo que a gente sempre fala, o mais importante do Muquifo são as histórias por trás de cada objeto, é a história do ser humano. Eu me chamo Maria Marta, tenho 73 anos de idade, sou nascida e criada aqui na Vila Estrela, entendeu? Nenhum objeto que tem aqui vai ter grande valor. Se você for vender um objeto que tem aqui no museu, você não vai conseguir nada. Mas ele é riquíssimo em história. Cada objeto que está aqui, às vezes, conta uma história de uma família de 40, 50 anos, 60, 70 anos. Eu, então, cheguei aqui nessa comunidade, há 16 anos atrás, aqui na Vila Estrela, e encontrei um grupo de mulheres que organizavam esse espaço, que era uma capela muito pobre, um barraco de favela, mas que a grande parte do espaço, que deveria ser um espaço para celebrar a missa, era, na verdade, uma cozinha. Então eu vi que, para aquele grupo de mulheres, elas eram 14, a maioria delas já morreu, para aquele grupo de mulheres, estar ali em torno daquele fogão, preparando um chá, e uma delas se chama juvenira, a gente chama de dona jovem, era a oportunidade que elas tinham de se reorganizar. O chá, agora, quem faz? Eu, Maria, às vezes elas não podem vir, a gente fica no lugar delas, e a dona jovem, que ficou muito tempo conosco, ela que fazia, mas era ela que fazia sozinha. Aí ela falou, gente, pode fazer, se você não vir, sei que eu faço chá. Aí ela fazia, ela mudou. Eu observei que esse chá, no aglomerado todo, que eram cinco comunidades, era o momento de maior confraternização, era o momento de maior ternura, de maior, no meu caso como religioso, de maior presença de Deus. E estabelecer em torno delas uma comunidade religiosa já estava, era fácil. E em torno dessa comunidade religiosa, um espaço de preservação da memória, tendo o chá da dona jovem, que acontece toda terça e todo domingo, como o grande centro desse museu. O centro do museu, do Muquifo, o centro, até físico, eu posso dizer, mas muito mais como experiência epistemológica, de conhecimento, de relações, o chá, o momento do chá, é quando tudo acontece. Bom, nós começamos há dois meses, em 14 cenas, que retratam a vida das 14 mulheres que deram início à nossa cozinha, à nossa igreja e ao nosso Muquifo. As mulheres que pertencem à comunidade, e estamos retratando cenas reais, fazendo intermédio com cenas bíblicas, as sete dores de Maria e as sete felicidades de Maria. Já começamos pela primeira cena, que retrata a caminhada da paz, que reuniu todo o aglomerado. O museu não tem sentido. Se ele não for um museu de favela, um museu de comunidade, ele só tem sentido se ele tiver direcionado à comunidade. E, se possível, ter a gestão da própria comunidade. É lógico que é um processo, museu não é uma coisa comum. Então, para uma comunidade favelada, a gente chegar até onde a gente chegou nesses três anos, que a gente está completando agora, já foi uma vitória muito grande. Então, a comunidade, é que falar em nome da comunidade, grande dificuldade, acredita que a história dela não tem valor, acredita que os objetos que ela traz para o museu é lixo, muitas vezes. E muitos desses objetos é um trabalho difícil de conseguir tirar de um objeto trazido para cá por uma pessoa, tirar da própria pessoa o tesouro que ela tem dentro dela. Então, é um trabalho cotidiano de valorização dessa história e de mudança de paradigma mesmo. Dizer para qualquer objeto que você me perguntar aqui dentro do museu, que alguém pode passar diante dele, e é o que eu observo quando as pessoas estão aqui no museu, a maioria das vezes as pessoas não se deparam, não ficam diante dos objetos. Olham na forma geral e não se deparam diante de nenhum desses objetos. Por, de fato, não reconhecer o valor que está ali. o museu O museu O museu o museu oButton o museu o museu Todas as pessoas que chegam aqui se identificam com a obra, se identificam comigo e já me fazem crer que eu já pertenço à comunidade. E como eu pertenço à comunidade, eu já sou família. Eu já vejo cada rosto aqui como pertencente da minha história e eu também pertencente da história de todos. Precisa ter, primeiro, sensibilidade para enxergar a importância dessas histórias em cada objeto tão simples que é doado para a gente e deixar lá fora todos os preconceitos. O preconceito contra o pobre, contra o favelado, contra o negro. Então, assim, não ter preconceito. Você viu que o nosso museu é de uma simplicidade extrema. A gente utiliza materiais que são simples para a própria expografia. A gente procura não usar nada de muito complicado, apesar de que, lógico, tem hora que você usa a televisão, você usa o computador, você usa essas modernidades como maneira de chegar àquela simplicidade. Eu acho que o ideal... A pessoa para vir aqui é isso, para se encantar com o museu é isso. Ela tem que se vestir de simplicidade. É, aí eu vou escolher, dentre vários objetos que foram chegando, o meu objeto preferido é um burrinho de cerâmica, feito em terracota. E quando ele chegou no museu, nós estávamos em fase de organização do acervo, convidando a comunidade, trago seus objetos, conte sua história, convidando as pessoas. E aí chega esse burrinho, trazido por uma senhora da comunidade, e eu faço a pergunta, qual é a história desse burrinho? Ela então diz, não, ele não tem história nenhuma. E isso me provocou, ele não tem história nenhuma. Ela falou, então me conta essa história que não existe, me conta essa não história dele. Aí ela falou, não, ele não tem história nenhuma, repete, ele não tem história nenhuma. Ele era do meu irmão, que quando tinha 12 anos, uma senhora do bairro São Pedro começou a ajudar meu irmão. Ele começou a ajudar porque as filhas dessa senhora estudavam, e não podiam trabalhar, não podiam cuidar da casa, porque elas tinham que estudar. Então ele passa anos da sua vida, inclusive da sua infância, servindo essa família, até que muitos anos, muitas décadas depois, o tal burrinho que decorava a casa, quebra a pata e uma das orelhas. E a senhora da casa oferece para ele de presente esse burrinho. Ele cola a pata, a orelha, e guarda o burrinho por algumas décadas também na casa dele, quando fica sabendo que o padre estava provocando e propondo a coleção de um acervo do aglomerado, ele achou que o burrinho era bonito o suficiente para fazer parte desse acervo. Aquele burrinho que está aqui, faz parte do acervo, ele traduz a exploração do homem pelo homem. O homem sendo explorado, no caso em uma criança, sendo explorado na sua infância, e é um burrinho de carga, quer dizer, a ligação era direta. Aquela criança foi feita de burrinho de carga daquela família a vida inteira. Mas eu reafirmo que ele agradece, ele considera a família uma família muito querida para ele. Eu vou dizer que o Muquifo é o resultado dessa luta por sobrevivência. é uma comunidade que vive no centro de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, mas que vai sendo, aos poucos, retirada daqui. Então, o projeto atual é o projeto Vila Viva, da Prefeitura de Belo Horizonte, que retirou de dentro do aglomerado, está retirando de dentro do aglomerado, 1.200 famílias, das quais 400 famílias vão permanecer na região, que são os apartamentos que estão sendo construídos. Mas 800 famílias, a gente não sabe para onde elas se mudaram. Levaram com elas as suas histórias, a riqueza das suas memórias, seus objetos, e aí a cidade, dizendo para elas, levando para longe daqui seus mulambos, levando daqui seus bagulhos, e podendo ser derrubados seus barracos. Então, sem querer e sem ter competência e capacidade para questionar o programa Vila Viva, no meu papel de preservador do patrimônio cultural, eu considerei a ação da Prefeitura, naquele momento, uma violência em relação à história dessas pessoas. Porque, de forma embutida, se estava dizendo que as histórias vividas aqui, ao longo dos 40, 50, 60 anos, que cada família tinha vivido aqui nesse aglomerado, essas histórias não tinham valor. E a nossa proposta é que o Muquifo cumpra com esses objetivos, ser o museu do aglomerado Santa Lúcia, mas que faça uma ponte que esteja relacionada com outras favelas da cidade, com outras favelas do Brasil e outros espaços de exclusão no mundo todo. São as conexões que esse museu pode fazer com outros espaços museológicos, não só na cidade, mas no país e no mundo inteiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL